Oi pessoal, aqui é a Laís do canal Entre Histórias. Tudo bom com vocês? Hoje tem resenha aqui no canal e uma resenha super especial. Fica comigo. Hoje eu venho falar pra vocês desse livrinho aqui que eu já mostrei no Novos na Estante, Jesus Cop, do Douglas Gonçalves. Eu vou deixar aqui embaixo no box de inscrições o link pro canal do Jesus Cop, que é incrível, eu descobri há pouco tempo, mas eu já assisti vários vídeos porque são maravilhosos e tem falado muito comigo. E esse livro aqui, quando eu vi na livraria, eu comentei pra vocês, eu fui obrigada a comprar porque eu estava muito ansiosa pra lê-lo. Eu não sou uma pessoa que costuma fazer marcações no livro. Eu nunca marco meu livro. Nem esse eu não marquei, mas esse aqui eu coloquei vários desses post-its que eu não costumo usar nas minhas leituras, nas minhas leituras. Eu acho muito bacana quem faz isso, mas, sei lá, não rola pra mim. Só que com esse livro eu senti a necessidade de fazer isso, sabe? Com esse livro e com o outro do Max Bucado, que eu também mostrei pra vocês no Novos na Estante e também vou gravar a resenha. Mas eu senti a necessidade de escrever coisas que sobressaltavam sobre esse livro, sobre as frases, sobre os textos. E, cara, tem muita marcação, sério. Olha aqui. Cada página praticamente tem um post-it, tem uma marcação. Aqui no final tem uma marcação que eu coloquei literalmente no final, encerrando o livro. Deixa eu mostrar pra vocês. É porque tem um espaço aqui pra anotações também. Ah, deixei bem no final. E daí você vai dizer, Thayla, o que que tem esse livro que você fez tantas marcações, você precisou tanto falar sobre ele e assim por diante. Cara, vocês sabem que eu sou cristã. Eu já falei isso várias vezes, né? Eu sou cristã, eu sou majore. Eu tô até com a camisa, já que eu vou ficar mais aqui atrás, né? Dá um mar de esse ver o que é a União da Mocidade de São Vicente de Itajão, onde eu faço parte, porque é um vídeo especial. Esse, aliás, o Douglas e o canal de Escópia, a esposa dele, eles falam muito sobre literalmente isso, copiar Jesus. E esse livro, ele é basicamente o que você encontra nos vídeos de uma forma um pouco mais profunda. E eu acredito muito em Jesus, eu acredito muito na Bíblia, eu já fiz vídeo sobre a Bíblia aqui pra vocês. E acho que ele é o cara a ser copiado, sabe? Às vezes a gente se influencia com tantas coisas, e literalmente ele fala isso aqui no livro. A gente se influencia com um cantor, com um ator, a gente se influencia com alguém no nosso trabalho, que a gente acha bacana. E isso não é errado, sabe? Pra você achar uma pessoa bacana e ser influenciado por ela. Mas até que ponto a sua vida é influenciada apenas por pessoas que são iguais a você? Que tem defeitos, que tem deveres, que tem alegrias, tristezas. Até que ponto a sua vida é baseada na vida dos outros? Sabe? Tem um cara que é perfeito. Que ele teve aqui no mundo, ele fez exatamente tudo perfeito, ele passou por tudo que a gente passou, e ele não errou pra mostrar que a gente conseguiria e que ele estaria com a gente. E é quem governa o mundo, é quem criou o mundo simplesmente por amor a nós. Por que não imitar ele? E é isso que esse livro vem trazer. Imitar a Jesus. Como imitar a Jesus? Porque você pode dizer, beleza, Jesus era legal, vou imitar ele, vou fazer o bem pras pessoas. E assim por diante. Mas não é tão simples quanto parece. Não é simplesmente fazer o bem pras pessoas. Isso é primordial. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a você mesmo. São os mandamentos primordiais. Mas exige você ter um coração voltado pra ele. Exige que você cale o mundo e ouça ele. Sabe? O mundo é tudo à sua volta. É o seu trabalho, é o seu cansaço, é muitas vezes a própria família. É calar por um momento e parar pra escutar o que que ele tem. Deus criou a gente. Deus criou a gente pra uma coisa maior. Deus criou a gente pra uma coisa maior, com certeza. Nosso relacionamento, todos os relacionamentos, seja com a nossa família, seja com os nossos amigos, Deus tem prazer nisso. Deus tem prazer na nossa alegria. Mas ele não quer ser simplesmente alguém que a gente na hora de comer vai lá e... Valeu Deus pela comida, obrigada pela família, na hora de dormir, valeu pelo dia, é isso aí e pronto. Ele quer ser nosso amigo íntimo. Só que como eu vou ser amiga íntima de alguém que eu não conheço? De alguém com quem eu não falo? Então, é sobre isso que esse livro fala. E aí ele me impactou demais. Todas as tantas marcações que eu fiz, ó... Sabe? Valeu muito a pena. Como eu falei ali, eu cheguei a marcar aqui, ó. Pra ouvir a Deus eu preciso calar o mundo. Quando conhecemos a Deus apenas através de mediadores, não temos a profundidade de conhecer ele de verdade. Então, é um livro maravilhoso. É um livro super fino. E é um livro que parece que o Douglas tá falando com a gente. E principalmente, que ele foi inspirado por Deus. Que Deus tá falando com a gente. Que ele tá pedindo pra que a gente acorde pra algo maior. Pro amor dele, que é incrível. Então, com certeza, é uma super leitura. Super indico pra cristãos e pra não cristãos. Eu acho que vale a pena você conhecer. Sabe? Se você... Independente da religião. Eu sou evangélica. Eu sou da Assembleia de Deus. Mas existem católicos. Existem protestantes. Existem tantas outras igrejas cristãs. E existem tantas pessoas que não são cristãs. Mas vale a pena você conhecer um pouquinho sobre quem era Jesus. Quem é Jesus. Entender o amor que ele tem por nós. Eu acho que isso é essencial. Isso é primordial. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Foi uma dica de super de coração. Eu gostei demais dessa leitura. E eu queria compartilhar com vocês. Porque me edificou muito. Me fez parar pra pensar muito. E eu gosto quando me faz parar pra pensar. E mudar. Mudar pra melhor. Então, por isso eu tô indicando pra vocês. E acho que super vale a leitura. Deixem aqui os comentários de vocês. Eu vou adorar saber o que vocês acharam sobre esse livro. Sobre essa resenha. E sobre livros com essa temática. E, claro, não esqueça de se inscrever. E de dar o joinha aqui. E, claro, né? Sempre ficar por dentro de todos os vídeos que rolam aqui no canal. Um beijão a todos. E até a próxima.